Música Ei Senhor, me guia Minha fé sustentar Fraco estou Debe o som Sem vigor Quero as trevas deixar Quero a luz Alcançar Pelo amor Vem guiar Me Senhor Sempre Me unir Jornada Exigir Batalhar Assumir Satanás Minha mão Socorrer Minha fé Meu Senhor Salvador Meu amor Vem guiar Vem guiar Me Senhor Outra vez Vem Senhor Vem Senhor Vem guiar Minha fé Minha fé Sustentar Fraco estou Debe o som Sem vigor Quero Quero as trevas Quero as trevas Quero a luz Alcançar Minha fé Minha fé Vem guiar Me Senhor Se o meu Jornada Se o meu Jornada Exigir Batalhar Exigir Quero as trevas Satanás Minha paz Minha paz Socorrer Minha fé Meu Senhor Meu Senhor Salvador Meu amor Meu amor Vem guiar Vem guiar Vem Senhor Amém Graças a Deus Adeus Mundo de trevas Adeus Mundo de horror Agora Eu vivo Alegre Que glória Nos braços Do Salvador Agora Eu vivo Alegre Que glória Nos braços Do Salvador Vamos orar Irmãos E Vigiar Também Porque Não Sabemos O dia Irmãos Nem A hora Que Jesus Vem Porque Não Sabemos O dia Irmãos Nem A hora Que Jesus Vem Vem Irmão Que Estás Com Jesus Não Deves Vacilar Porque O dia São Maus Na verdade Mas Jesus Vem Nos Buscar Porque O dia São Maus Na Verdade Mas Jesus Vem Nos Buscar Vamos Orar Irmãos E Vigiar Também Porque Não Sabemos O dia Irmãos Nem A hora Que Jesus Vem Porque Não Sabemos O dia Irmãos Nem A hora Que Jesus Vem Não Desanime Irmão De Carregar Sua Cruz A Mais Pesada Por Nós Já Levou O Nosso Amado Jesus A Mais Pesada Por Nós Já Levou O Nosso Amado Jesus Vamos Orar Irmãos E Vigiar Também Porque Não Sabemos O dia Irmãos Nem A hora Que Jesus Vem Porque Não Sabemos O dia Irmãos Nem Nem A hora Que Jesus Vem Amém Que Deus continue a benção do irmão Julimar Amém 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 Quando desceram virão grande multidão, o lunático foi liberto de terrível opressão. Cristo é poder, é poder que Jesus tem, Cristo é poder, é poder que Jesus tem. Da vida eterna e perdoa o pecador, alivia a sua dor e da salvação não deu. Mas ainda estava quatro dias em um tempo, a Tia e Maria não paravam de chorar. O mal da voz, Jesus Cristo, então clamou, levanta-te, olá, arrui o corpo, levantou, isso é poder, é poder que Jesus tem. Vem alto! Vem, alto! Uma vida eterna e perdoa o pecador, alivia a sua dor e da salvação não deu. Uma grande multidão o apertava, com muita fé uma senhora o tocou. Vem alto! Já perco, mas sentiu necessidade. Só um toque em sua feste, num momento foi curada. Isto é poder! Jesus tem poder para curar! A vida eterna em perdoa o pecador. Alevia a sua dor e a salvação do meio. Era já tarde e os discípulos navegaram. E as fortes ondas começavam a abramar. Seu lindamente sobre as ondas erria dava. De repente, em percolância, a tempestade se acalmava. Isto é poder, é poder de Jesus teu. Isto é poder, é poder de Jesus teu. A vida eterna em perdoa o pecador. Alevia a sua dor e a salvação do meio. Aleluia! Este é poder, é poder de Jesus teu. Este é poder, é poder de Jesus teu. A vida eterna em perdoa o pecador. Alevia a sua dor e a salvação do meio. Aleluia! Este Deus é o Deus que nós servimos, é o Deus Todo-Poderoso. Hoje tem festa lá no céu, os anjos dizem toques. A alegria se espalhou entre os servos do Senhor. O povo santo está aqui e Jesus Cristo está tão bem. Com aleluia vou cantar. E o Santo Espírito vai batizar. Isto é poder, isto é poder, isto é poder. Isto é poder pra guerrear. E pela fé eu posso ver que todo o poder com Cristo está. Isto é poder, isto é poder, isto é poder pra guerrear. E pela fé eu posso ver que todo o poder com Cristo está. O inimigo vem nos espiar, mas é em vão contra o crente e lutar. Caiu por terra toda maldição, o mundo de Deus é campeão. Pode-me tantos cantos para vir, o fogo santo vai vencer. E todo o que vier contra Jesus vai acabar por perecer. Isto é poder, isto é poder, isto é poder pra guerrear. E pela fé eu posso ver que todo o poder com Cristo está. Aleluia, graças a Deus. Aleluia, graças a Deus. Aleluia, graças a Deus. A honra e a glória, a força e o poder. A ser poder. Ao rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor Ao único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real A Ele ministramos o louvor Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Entregamos todo o nosso ser a Ti O único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real A Ele ministramos o louvor Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Coroamos a Ti, ó Rei Jesus 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 Nos rendemos aos Teus pés Entregamos todo o nosso ser a Ti Entregamos todo o nosso ser a Ti Graças a Ti, ó Rei Jesus Vai subindo de vaca Vai voando de vaca Vai voando de vaca Na mensagem que é pregada Como água cristalina Todos Coroamos a Ti, ó Rei Jesus E o poder de Deus invade A igreja e os ombreiros Até a criança chora E as curas vão surgindo É fogo santo, é labareda É o poder de Deus caindo É o poder de Deus caindo Se você quiser sentir Amar de Deus te abençoando Olhe para o lado e veja E o irmão se alegrando Sinal de grande avivamento Seja batizado agora Já chegou o seu momento E o poder de Deus caindo E o poder de Deus caindo A igreja e os ombreiros Até a criança chora Sinal de grande avivamento Diante do Deus verdadeiro Sinto o anjo em nosso meio E as curas E as curas vão surgindo É fogo santo, é labareda É o poder de Deus É o poder de Deus caindo É o poder de Deus caindo Outra vez E o poder de Deus invade A igreja e os ombro A igreja e os ombro A igreja e os ombro É o poder de Deus caindo É fogo santo, é labareda É o poder de Deus caindo Se você quiser sentir Aleluia Aleluia Aleluia, graças a Deus Mais um louvor, irmãos Aleluia, graças a Deus A sua entrega é total Graças a Deus A sua entrega é total Você não pode nos adiar Você não pode nos adiar Jesus chegou em seu coração Chamou por seu nome Você atendeu Algumas lágrimas Algumas lágrimas Vendo E não há Vendo 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 O Santo Espírito Está aqui E abraça E te diz O quanto esperou Sua vida vai Desar Desarrocha Vai sorrir Vai cantar Vai cantar Começando Começando aqui Sozinho Amar E o amanhã E o amanhã E o amanhã E o céu Temores As doida Dois 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 Me vão levando qualquer temor O Santo Espírito está aqui Me abraça e me diz o quanto esperou Sua vida vai desabrochar Vai sorrir, vai cantar Começando aqui e por todo o sempre O amor de Deus vai lhe acompanhar Ele prometeu, jamais vai deixá-lo Você não estará sozinho a vagar Deus vai lhe amparar Começando aqui e por todo o sempre O amor de Deus vai lhe acompanhar Ele prometeu, jamais vai deixá-lo Você não estará sozinho a vagar Deus vai lhe amparar Deus vai lhe amparar Deus vai lhe amparar Aleluia, graças a Deus Deus vai lhe amparar Obrigado.